Estamos de volta com o segundo bloco do Solspot e você conhece o restaurante Casa dos Contos com uma gastronomia tradicional e premiada. O restaurante está agora no Shopping Cidade, com espaço Kids. O local oferece uma estrutura completa, ampla e aconchegante, pronta para atender suas reuniões de negócios, aquele happy hour com os amigos, comemorações variadas ou inesquecíveis almoços e jantares. Então acesse o site www.restaurantecasadoscontos.com.br e conheça melhor o ponto mais charmoso e cultural agora no Shopping Cidade. E vamos falar do galo aqui no Solspot, que entra em campo às 10 horas da noite no Beira Rio para enfrentar o Internacional. A equipe alvinegra treinou no palco da partida e deve ter uma baixa para enfrentar o Colorado. Marcos Rocha sentiu uma fisgada na panturrilha e pode ficar fora do jogo decisivo em Porto Alegre. Ó, faz diferença, mas devido à lambança do último jogo. Se fosse do último jogo não faria tanta, né? Faria positivamente, né, Domênio? O Marcos Rocha tem muito crédito, né? O Marcos Rocha, eu considero hoje, isso é minha opinião, o melhor lateral direito do Brasil. É um jogador de muita qualidade, de bom passe, boa marcação, bom apoio, bom cruzamento. Eu sempre fui fã do Marcos Rocha, desde as categorias de base. Então eu sou até suspeito para falar. Agora errou, né? Estava voltando de contusão, deu uma dormida no ponto. Tem crédito com a torcida. Mas vai fazer muita falta. Para a partida de hoje é um... Vai fazer muita falta. É um desfalque de peso. Ainda mais se a gente for analisar o time do Inter. O Inter não tem um lateral esquerdo de ofício, né? Ele está jogando com o Heraldo, que é zagueiro improvisado na lateral esquerda. Que é justamente aonde que o Atlético tinha jogado mais forte, mais aguda com o Marcos Rocha e o Luan. E o Atlético não vai ter isso e necessita da vitória. Então é assim, uma obra do acaso que atrapalha um pouco os planos do Levir. E agora vamos ver o que ele vai armar nesse time. Porque ainda é uma incógnita. A gente ainda não sabe qual é o time que vai a campo. É a situação aí do Guilherme, do Jô. Acho que são grandes opções para o segundo tempo ele poder mudar. Se ele vai com dois cabeças de área. Se ele vai só com um. Giovani Augusto. Quer dizer, opções. Tem várias. Para quem está buscando uma vitória. Verdade. Agora, o Marcos Rocha, pelo Patrick, é uma coisa que o atleticano deve estar assim, né? Meio desesperado, né? Porque preocupa muito, né? É isso que eu ia falar. Talvez a ausência do Marcos Rocha não fosse sentido tanto como vai ser hoje em função do seu reserva, né? Que é o Patrick. É um jogador que realmente não vai bem no Atlético. Às vezes fez o gol lá contra o Palmeiras e tal. Mas o próprio torcedor pega muito no pé. E é um jogador que parece que tem horas que ele fica nervoso dentro de campo. Então, eu acho que é uma perda enorme para o Atlético na lateral direita. Mas eu confio. Eu acredito que o Atlético tem time para se impor lá e vencer. Agora, o time do Internacional é chato. Aí o lateral Marcos Rocha, pessoal, postou uma foto no Instagram. O que será que ele quis dizer? Coloca aqui. Já tentei várias vezes buscar explicação pelo que vem acontecendo. Mas digo uma coisa. Vou voltar mais forte do que nunca. Deus sempre no controle. Amém, né Marcos Rocha? Amém. E aí eu queria levantar até uma polêmica aqui. Não sei o que o Breno vai falar, o que o Bira acha. Mas eu tenho reparado que o departamento médio do Atlético tem ficado um pouquinho cheio. E são jogadores que não tinham, às vezes, histórico de lesão. Vamos citar o exemplo do Marcos Rocha. Vocês acham que tem acontecido alguma coisa assim? Porque mudou o departamento, né? Eu acho que o principal nisso aí, infelizmente, é a ausência do Carlinhos Neves, que era um baita preparador. Você acha que pesa isso aí demais? Eu acho que muda. Muda a maneira com que o jogador tem de lidar. O tipo de treinamento é diferenciado. Por mais que eles sejam da mesma escola, foram companheiros e tudo. Mas eu acho que a adaptação, aquela coisa, o Carlinhos já estava no Atlético há muito tempo, conhecia cada jogador com a palma da mão, o que ele podia cobrar de um, de outro. E isso é adaptação. Infelizmente, é o que a gente leva a crer. É isso, porque o Marcos Rocha é um jogador que a gente vai levantar aí quanto tempo que ele está no Atlético, quantas lesões que ele teve. Exatamente. E nesse ano, quantas que ele teve. O Guilherme não. O Guilherme é um caso crônico que a gente já está acostumado. Agora, dentre outros, né? Então, infelizmente, eu acho que é um profissional que faz falta ao Atlético. Eu também acho, em função, nada mais, nada menos, também, que é o melhor preparador físico do Brasil, sem sombra de dúvida, era, né? Que agora não está mais trabalhando aqui. E eu acho que essa sequência de jogos pesados também influencia. Mas é isso que o Breno falou. Ele sabe, o Carlinhos Neves sabia trabalhar melhor essa situação. E para o Guilherme, né? Que também tem o histórico de lesão, que também passa longa data no DM, no Departamento Médico. Para ele, pessoal, vale tudo para entrar na partida de logo mais contra o Inter. Fala aí, Guilherme. Para mim, nesse momento, sinceramente, vale o sacrifício para qualquer que seja, os minutos que eu puder jogar. Como eu falei, eu estou fugindo categoricamente de um protocolo. Mas, sinceramente, se alguma coisa não der certo, eu não estou nem aí. A minha maior vontade é de estar aqui com meus companheiros. Eu larguei a minha filha no dia do seu aniversário para poder estar aqui. Sendo que eu podia escolher a opção de nem viajar. Mas eu não estou nem aí para lesão, não estou nem aí para protocolo. Eu quero abraçar meus companheiros, independente do resultado final. Sou um cara experiente, um cara que tem história dentro do clube. E eu vim para ajudar, para contribuir. E se puder entrar dentro de campo, maravilha. Vamos esperar, né, Guilherme? E o que a gente espera é que esse histórico de lesões diminua. E que a gente possa, cada vez mais, ver as jogadas bonitas do Guilherme em campo. Porque é um jogador, né, Bira? Que pode decidir, que já decidiu várias vezes, uma partida em um único lance. É, já mostrou e provou por A mais B que ele é o jogador de decisão. É aquele grande craque que entra em cena e resolve uma partida, resolve uma classificação na hora mais difícil para o clube. Agora, lamentavelmente, ele tem esse histórico de contusões. Eu até comentava aqui em off com o Breno. Alguma coisa tem. Não tem condição dele machucar tanto assim, gente. Tem alguma coisa que tem que ser estudada. Não sei. É muita contusão para um jogador só. E a última vez, pessoal. Vamos falar de história aqui. Que o Galo venceu o Inter no Beira-Rio foi, quando, pessoal? 86. Pelo Campeonato Brasileiro. Paulo Roberto jogava. Paulo Roberto jogava. Paulinho, você ainda jogava. Era craque. Estava nos bons tempos, Paulinho. Quanto tempo? Vamos ver aqui. Aí, Breno. Arquivo confidencial. Sabe até a escalação. Quero ver. Foi o cruzamento do Paulo Roberto. O primeiro gol do Everton e o segundo gol foi do João Paulo. Aí, cruzamento do Paulo Roberto. 1986. Paulo Roberto, deve estar em casa uma hora dessa. Eu não era nem nascida nessa época ainda. Nem eu. É, o Atlético Grande. Nem era nascida nessa história toda. Estava terminando uma era, assim, magnífica do Atlético. Era do Reinaldo, do Cerezo, do... Tinha Luizinho. Luizinho. Melinho. Era um grande time. Melinho. Agora, só já que nós estamos falando de curiosidades, eu acho que uma curiosidade muito interessante do jogo de hoje é ver como é que vai ser o comportamento do Dátalo contra o Inter. Porque a última grande imagem que o Dátalo tem do Inter foi nas oitavas de final do Libertadores, que ele estava pelo Inter jogando contra o Fluminense e ficou 0 a 0. Ele errou o pênalti. E aí acabou a história dele perante a torcida do Inter. A torcida do Inter não engole isso de jeito nenhum porque ele não bateria o pênalti. Quem bateria era o Nem, na época o técnico, o Eduardo Orival Júnior. E ele pegou a bola e falou, eu vou bater. E ele bateu, errou, o Cavalieri pegou. A torcida não engoliu isso. Depois, meses depois, ele saiu e veio a vir para o Atlético um ano depois. Enfim, vamos ver como é que é a reação dele com a torcida. Pode ser até um fator que seja motivacional para ele, né? Para mostrar jogo, né? Porque ele saiu de lá, assim, meio que pela porta dos fundos do Inter. Vamos rever aqui o lance. Aí alguns lances da partida de 1986, Atlético e Inter. Lançamento de pau ou Roberto Prestes? É o Roberto Prestes. É o cruzamento dele. Deve estar em casa todo cheio, né? Ah, com certeza. Não é uma alegria danada. Outra coisa que também é bom a gente lembrar, que o Jô é a mesma situação hoje, né? É. O Jô também. Inclusive, nesse jogo do 0x0, o último lance da partida foi uma bola na trave do Jô. O Jô jogava nesse time do Inter. Então, é outra situação que pode ser um motivacional. Algo mais para o Jô mostrar, né? Porque ele saiu de lá também pela porta dos fundos. Então, Atlético, eu acho que nessa hora tem que se apegar a qualquer tipo de superstição, né, Biro? Exatamente. Porque o negócio é vencer ou vencer. E vai ser duro. Ó, e já que a gente está falando aí de superstições, de possíveis coisas que podem motivar um time contra o outro, também tem duelo argentino nesse campo. Porque tem o Dátolo, que jogava pelo Boca, e o D'Alessandro, que jogava pelo River. Então, é um duelo pesado, porque argentino pega pesado. Exato. E os dois na mesma posição, né? É. Então, vão estar perto ali durante a partida, Beira. É. E o D'Alessandro, ele é um jogador extremamente chato. Quando ele tem o resultado, quando ele está jogando pelo resultado a favor do time dele, e o Internacional hoje joga pelo empate, né? Então, o Atlético, isso que o Álvaro Damião falou ontem, o Atlético não pode fazer um gol. Talvez, pensando por um lado sim, mas por outro, eu acho que o Atlético tem que buscar desde o início a vitória, porque aí você fica livre dessa chatice que é o D'Alessandro dentro de campo quando o time dele está em vantagem. Sabe o que a gente fica feliz? Que mesmo com o jogo do Cruzeiro rolando, tem torcedor celeste que está nos assistindo, que está comentando e interagindo com a gente. Muito obrigada, viu, Célio, pela audiência. Ele diz aqui, o Célio Silva, precisando ganhar e o Marcelo não põe o time para frente com o lateral e Gabriel Xavier fica de fora. Assim fica difícil. É, foi o que a gente comentou aqui no começo aí do Cruzeiro, né? Todo mundo esperando um time ofensivo justamente para fazer o resultado e o Marcelo colocou isso. Agora, o Marcelo é o grande treinador, né? Já provou isso, mas está precisando se explicar nesses jogos aí de mata-mata. E hoje é quarta-feira e você já fez as compras aí para assistir o jogo do seu time? Hoje não tem desculpa, porque Atlético e Cruzeiro estão em campo. Então aproveite as ofertas imperdíveis dos supermercados BH. Confira no site www.supermercados.com. Finalzinho deu ponto com, não tem o BR. Mas você sabe que supermercados BH, você não precisa andar muito não, porque tem sempre um coladinho, um pertinho de você. E não sai daí, daqui a pouco muito mais futebol, muito mais Copa Libertadores da América para você.